Ó, aqui depois que você molha o cuscuz, molhei a massa, agora só tô brincando, agora vou descansar, pensaram que ia ligar, não foi? Olha aqui, tudo doido, mais doido que eu. Bom dia, vida. Descansou, tá ótimo. Pra que descansar tanto, gente? Eu nunca entendi o conceito da massa do cuscuz ter que descansar pra poder ficar bom. Lá em casa a manhã deixou meia hora, vocês acreditam? Pior que o cuscuz dela fica top de verdade, deve ser isso. Ó, é que eu vou botar nesse... esse bichinho aqui, ó. Pera aí, viu? Também vocês querem ver tudo. Vou botar aqui, ó. Acordei cedo, você sabe porquê, né? Pois é. Ai, eu odeio acordar cedo, ó eu, 7 horas da manhã acordada, vou pro Carnaval de Salvador. Pois é, menina. Tô aqui já pronta, já mandei mensagem pra Josi. Josi, gente, é a dona do melhor salão que tem lá em Salvador. O Miss Neio. Atende várias famosas, Ivete Sangalo, Lorem e Prota, esse povo todo aí da Bahia. A Josi atende, ela bota aqueles cabelos, sabe? Que é maravilhoso aí. Ó, o cuscuz tá assim, agora eu arranco o fogo. Melhor coisa da vida. Quem nunca comeu cuscuz, não sei o chefe, gente. Cadê o negócio que tá aqui, meu Deus? A blogueira com 1,2 milhões de seguidores. Ó o estado do cuscuzeiro da blogueira, pelo amor de Deus. Fazer o ovinho, né? Pra quanto tá de manteiga, pra dois ovos. Tá bom, né? Tá. Tá bom. Peraí. Vai dar tudo certo. Aí, ó, o ovo estragado. Aí, a gente estragou tudo agora. Tem que tirar a panela, aí. Tá bom, gente, tá bem, né? Tá bom demais. Por que esse aqui não ficou perfeito como esse, é? Ó. Eu não entendi, porque eu botei os dois na mesma intensidade que eu botei. Mesma intensidade que eu botei esse, eu botei esse aqui. Quem não passou sede junto comigo, não vai beber da minha água. Será que tá em crime esse... Não tem os lugares. Você saiu, entendeu? Você foi com as meninas tomar café da manhã fora. Eu fiquei aqui. Não, eu não fui tomar café da manhã fora. Eu mandei pegar, porque eu tô comendo aqui com você. Aí, foi comprar coisa fora, trouxe o quê pra mim? Nenhuma água ela trouxe. Você não pode, meu Deus. Aí, ó, fiz o meu. Então, quem não passou sede comigo, da minha água, não vai tomar. Que dramática. Você não veio ao cuscuz dela. Mulher, o que teve, hein? Tem? O ovo ainda dá pra ir, hein? Você já me morou, hein? Meu espeito, ele é tão grande que a camisa do Brasil, ó. E o símbolo fica aqui em cima, tá vendo? Tem que ir pra abaixar, né? E o outro aqui da Nath fica torto também. E tão grande que é o espeito. Você acredita? Melhor que eu tô com sutiã. Se eu tivesse sutiã, gente, o símbolo do Brasil ia estar aqui, é? Ele desce, assim, ó. Quando eu tô sem sutiã. Seis anos já, indo pro Carnaval de Salvador, casada, né? Aí vocês perguntam, ai, Mara, o que é que muda? Muda tudo. Não entende isso. Aqui eu vou fazer um milagre. Vamos. Pra caber. É grande, mas você não tá vendo. Olha a quantidade de mala que tem aqui. Você sempre faz milagre. É. Só você sabe. Eu tenho uma experiência em porta-mala. Vou fazer um milagre no porta-mala. Essa mala aqui, minha gente, é impossível. É de Itamara, isso aí. Quer ajuda? Quero. Não dá nem mochila preta. Michelle fazendo check-list das malas. É, minha filha. Porque da última vez, ela esqueceu uma mala de Itamara. Pegue lá, por favor, a chave do carro. E foi um fuá. A gente lá em Salvador, tudo de Itamara tava nessa mala rosa. Aí teve que pedir alguém que tava vindo. Sorte que tinha gente vindo. E levou a mala. Vocês acreditam? Aí agora tá fazendo... Esse escândalo. Shake-list das malas pra não esquecer nada. Meu Deus do livro. Olha. Tudo certinho, cadê? Tudo certinho, minha filha. Que da última vez, essa mala rosa parecia que era um baú gigante. Porque tudo de Itamara tava dentro dessa mala rosa. A mala rosa não cabia nem 10 quilos. E tudo que ela queria, ela tenta a mala rosa. Não, tava maquiagem, tava tudo, né? Tava de cabelo, tudo. Vamos, Neste. Foi o terror do carnaval, a mala rosa.